Eu tenho meu olho no céu, o telescópio de telescópio de geosyncrônico de órbitação Trabalhado diretamente nesse próximo braço, para que eu possa dar o máximo de milíseconds Bola de precisão Porra, que carro da hora Caralho Ah, o Fauna entrou nos caçadores unidos, não fala mais comigo não Eu nem sei entrar Tem dois caras no outro time só, mano É, dois é pior, mas entra um depois Ô, cu Batei Tá, não morre, velho Aê, boa, 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 boa Vai time, vai time Tomou na fuça Que isso, vocês são muito bons, mano Já matei os caras, velho Vou entrar no tubo Vocês são muito bons, velho Tomou um tiro o cara aqui Que isso? Olha esse aí que eu vou pegar Deixa eu quero Tô louco, mano Tô louco, mano São muito bons, velho Que isso? Putz, meu Deus Os caras são incríveis aqui Tomou Eu não sei o que eu tô fazendo metade do tempo Ai Cadê, cadê Não sei o que eu tô fazendo metade do tempo Pou-ta, bateu no pau Pou-ta, bateu no pau Cadê, cadê os caras? Não sei, esconderam Cadê eles? Segura, olha aqui Nossa, velho, mas é muito... Essa bola é muito boa. Essa bola é ruim. Tomou. Caralho, ele tomou. Tomou na cabeça. Vem, otário. Vem, otário. Vem, otário. Tô correndo atrás do cara. Tô correndo atrás do cara. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Cama aí. Cama aí. Essa bola de precisão não pega ninguém. Fazer o que eu tô fazendo. Cadê? Essa bola de precisão não é nem um pouco precisa. Pois é. Eu tomei uma bolada e dei uma bolada nele, mano. Tô caído no chão desacordado. Nossa, teve uma vez que eu tava na escola e daí tinha aquelas bolas que era só borracha. Sabe que é aquela bola que não tem coisa dura por fora? É só uma bola macia. Gatei o cara. Só que ela... Tipo, nossa. É o famoso coquinho. É, mano. Nossa, eu tomei uma maraquela na cara, mano. Que eu fiquei cheirando a bola uma semana, velho. Sabe quando você toma uma bola na cara e daí você fica respirando frio? Você fica, tipo, ardido assim. Nossa. Nunca vi isso aí, Cap. Tá louco? Nossa, eu tô com sono. Nunca tomou uma bolada na cara, foda? Ó, eu to é com muito sono, na real. Ele levou uma cabeçada no céu da boca uma vez, ele me disse. Não, mas eu já dei com o Baldi no céu da boca, velho. Tem as cicatriz até hoje no céu da boca. Tomou, já. Au. Au. Porra. Vem. Um. Não consegue, não consegue. Nossa, tá me dando um sono, velho. É idade, né, foda? Caralho, a bola foi junto. Tomar a bolada. Cadê os inimigos? Cadê? Não sei, velho. Ah. Não, eu tô com todo mundo aqui. Tem três agora. Hum, capa. Ah, que bosta. Beleza. Tô sem bolas. Cara de me trombar, irmão. Os caras tão tudo junto agora, hein. Os caras ficam andando junto e dando... O dois vai trombando e o outro vai bolando. Hã? Por que você matou? Por que você matou? Por que você matou? Passa pra mim, passa pra mim. Passa pra mim. Vai carregar. Boa. Essa bola, torpedo, precisão, não sei das quantas. Bola, 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 bola. Cadê os caras? Cadê os caras? O cara pegou? Toma! Atira nele. Tá mal gostoso matar os caras com a bolada. Deixa eu entrar aqui no bagulho. O cap tá maluco. O cap tá maluco. Tô. Boa, Faw. Ou não sei quem que tá. Eu. Ele me deu. Ah, ele meteu aquela com curva que me pegou, hein, velho. Meteu aquela com curva. Metei uma bola curvada, velho. Essa aí é perigosa. Pegou no meu queixo. Fiquei até tonto. Oh, bosta. Oh, bosta. Passe, né? Coisa do passe e não passe ali, mano. Ó, o mapa, velho. Os mapas do jogo são bem bonitinhos. O trem é hit e kill, hein. Cuidado. Ah, tá vendo? Eu não vou morrer nenhuma vez pra isso aí, Faw. É, tem que tomar cuidado com o trem, tá? Ah, relax. Faw já morreu duas vezes pra ele. É, mas o Faw é... Meio lento, né? É, isso eu sei. Ah, eles têm roupinha combinando. Tipo, mano, de ficar querendo me constranger na frente do meu... Dos meus familiares. Não preciso te constranger, Faw. Não sei se eu já se auto-constrande. Acho que os caras são profissionais, hein, mano. Deixa quieto. Eles já tomaram uma bolada, nem viu. Eles já eram bombas. Eles já eram bombas. Ah, foi o carinha deles. Eu vou virar uma bola. Me joga. Me joga, Faw. Pega eu. Nice. Vai, Cap, vira a bola de mim. Vai, Faw. Me joga, Faw. Nice. Vamos de novo, Faw. Vou virar uma bola, vai. Vai, 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 vai. Cadê o outro inimigo? Cadê? Não sei, mano. Cap, você quer explodir os caras? Faw, eu vou ficar tonto. Vai, eu vou explodir. Explode os caras, vai. Yes. Eles estão muito longe. Estão muito longe. Nossa, tomei 18 boladas na cara, mano. Estou tentando correr. Mas não faço da bomba, Cap, que eu bombeio. Eu meti o efeito errado, Faw. Aí o trem está vindo, cuidado. O trem está vindo, o trem está vindo. Tá. Passa. Eu dei uma bolada, mas tomei uma na cara, mano. Olha o trem, So. Cuidado com o trem. Com tudo, então, né? Socorro, socorro. Ó, eu estou tentando. Peguei ele, peguei ele. Eu peguei, eu peguei o... Ele virou bola, eu peguei ele. Eu joguei ele nele... Não, não. Eu joguei ele nos amigos dele. Ai, Deus. Por cima, assim, ó. Nem viu. Eu não sei onde é que eu estou. Sai, Cap, me joga. Faw, vem. Mano, bizarro, a ponte atravessa ali. Faz o passe da bomba, Cap. Passa, passa. Nice, Capzão. Tomou. Nice, Cap. Me joga para o céu, Cap. Calma. Me carrega até o máximo. Vai. Vai. Faw, eu escolho você. Não, nossa, o VX deu uma bolada no cara. Ai. Já? Eu matei. Eu matei os caras, eu matei os caras. Matou, matou. Nossa, o VX deu uma bolada no cara, o cara saiu do meu range, velho. Esse jogo é doora, na real. Para passar debaixo do trem é só virar a bola, viu? É mesmo? Vai, Cap, vira a bola. Pirei. Me joga neles, me joga neles. Vai, VX, vem cá. Ah, gostoso. Vai, Cap, vira a bola, vira a bola, Cap. Não. Não. Joga, Cap, joga isso aí, cara, tá louco? Não. Faz o passo, Cap, faz o passo que é sucesso. Ah, cara. Passa pra mim, passa pra mim. Passei. Onde é que foi a minha bola? Passava. Cuidado com o cara, cuidado com o cara, cuidado com o cara. Passa, passa, Paulo, passa. Me explodiu. Passa, 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 passa. Passa, Paulo, passa. Toma. Nice, família. O VX tá lagartaça pra mim, mano. VX. Acertei. Vou te passar a bomba. Toma a bomba, VX. Porra. Acertei na porta, sei lá. Quase me acertou com essa bomba. Não, mas a bomba não dá dano em aliado. Por cima. Por cima. Por cima é melhor. Os caras nunca vê por cima. Ó, vou solar esse cara aqui, ó. Vem cá, irmão. Vou solar você. Ih, tava treinando, olha. Ai, caralho. Ele errou, ele errou. Qual aí? Gente, eu tô sozinho com dois. Gente, socorro. Você tem? Mirou. Ele vai explodir. Se separem, se separem. Fáu. Nossa, essa foi no meio da rua, velho. Tá maluco. Ah, otário. Cheta ele. Vai, Cap. Pau. Nossa, vambora. Toma, Cap. Toma, VX. Eu morri. De novo. Gente do céu, mano. Fui atropelado. Fui atropelado, mano. O cara pulando ali no ragdoll, mano. Fui atropelado, gente. Ah, veio muito em cima, mano. Mano, o cara isolou a bomba, velho. Gente, eu tô com a bomba. Passe de novo, pav. Passe de novo. Eu explodi. Nice. Passe pra mim, passe pra mim. Tomei uma bolada lá. Passe de novo. Passe de novo, pav. Passe de novo, pav. Passe de novo, pav. Joguinho da hora, mano. É porque o Falmo jogou em todo mundo, né, Falmo? Eu joguei o Cap umas cinco vezes. O reforço usou sozinho e fica pra sempre. Tá vendo, né? Como é que é, né? Passa a bola aí. Se fosse o Wallace, vocês vão remarcar. Irmão, já fizeram sem mim, velho. Eu, hein? Tomar no cu. Já fizeram sem mim também. Quer virar a bola não, Cap? Não tô entendendo, mano. Hã? Quer virar a bola não? Quero. Me joga, Falmo. Vai. Vai. É o único jeito de eu matar alguém. Vai, joga. O que você fez? Vira a bola de novo. Vem. Matei o cara. Vai, Falmo. Vai. Falmo, eu vou ser só bola, Falmo. Vai, Falmo. Vai. Eu vou ser só bola sempre, Falmo. Vai. Vambora, vambora, cara. Eu só quero ser só bola. Cadê os caras, Cap? Cadê os inimigos? Não sei, Falmo. Me joga. Vai nele. Vai. Tô errado, Falmo. Ah, Falmo. Tomei uma bolada por ti, mano. Dei uma bolada no cara. Dei uma bolada no cara. Não consigo pegar. Não, não tem não. O cara tentou. Ele tentou. Que isso? Ele virou a bola. Ele virou a bola pra mim. Fugir, fugir. Toma. Eu fingi. Com o bagulho aí mesmo. Falmo, Falmo. Passa pro pai. Nossa. Ai, não peguei a bola porque eu não quis. Você não quis? Aham. É aí do mapa, mano. Falmo, eu vou virar a bola. O que é isso aqui? O que é isso aqui faz? Tem que contar pra mim essa skill, mano? Tô com uma assistência, hein? Ah, eu tô com a bola lua. Primeira vez que eu pego ela. Tomou. Ai, tomei. Por que, mano? Eu viria uma bola no talão. Eu vou com outra, velho. É outra bola caiu com onde? Você que passou por cima de mim. Você que passou por cima de mim quando eu tava... Ah, Stephanie. Lô. Eu nunca sei se é Lô, sei. Obrigado pelos dois meses, Stephanie. Muito obrigado. E inúrtil. Obrigado pelo Prime inúrtil. Muito obrigado, viu? Não, mano. Eu viro bola. É, seus caras... Olha lá. Cai que eu posso. Eu entendi. Desnecessário isso aí, hein? Eu não sei o que aconteceu, mas... Eu falei. Eu falei. Você que pegou eu, cara. Eu me formei. Você passou por cima de mim quando eu tava me formado de bola. Vem bola! Para de ir embora! Puta merda, bola. Eu vou te jogar pra fora do mapa, irmão. Vou te jogar pra fora do mapa. Nossa. Virou super smash agora, velho. Matei os três. Os dois, quer dizer. Vai, vai, vai! Você viu? Você viu? Eu empurrei ele na direção da bola, mano. Otário. Toma. Pô, vem, vem. Ah! Ah! Toma. Vem, vem. Vem. Ele tava distraído. Tava. Ah! Tava. Ah! Tava. Caralho. Nossa, quando eu vi era tarde demais. Nossa, perdemos. A gente perdeu, mano. Não sei como, velho. Como que a gente perdeu, velho? Eu não sei como a gente perdeu essa rodada aí. Não, não tem jeito pra ter gente pra caralho, velho. Vamos concentrar, velho. Na moral. Concentrar, fã. Final round. Nossa, triple kill. Tomou, eu acho. Ah, o barulho da bola é muito bom agora. Ah, vou virar a bola. Me joga. Ah, Fão! Fão! Mano, eu joguei o capa e o vestido matou o capa. Tu me jogou pra fora do mapa, mano. Ah! Mano. Ah, morri. Foi a primeira que... Ah, é a primeira vez que eu morri assim. É agora. Ah, eu morro. É. Mano, a gente vai perder esse game. Mas não, velho. O cara tá balando, mano. Maluco, velho. Dá uma bolada na orelha. Ai, cai. Ai, cai. Vou cair, tá, gente? Porque o cara me empurrou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Eita, porra. Tá tudo aqui. Boa, boa. Cadê você? Olha isso, família. Deixa, deixa. Boa, boa, boa. Boa, boa.